Música Era uma vez uma criança, uma criança bem pequena. Essa criança era muito pequena, muito pequena. Um dia, vai baixo, ela viu algo se mexer. E quando percebeu, já estava aberto. Essa criança, bem pequena, muito pequena, também era muito curiosa, muito curiosa. E saiu, andando pelos caminhos para conhecer coisas diferentes, mas um obstáculo fez ela parar. Essa criança, pequena, muito pequena, curiosa, muito curiosa. Também era muito teimosinha, muito teimosinha. E decidiu contornar o obstáculo. E seguiu em frente, sempre em frente. Essa criança, bem pequena, curiosa, muito curiosa. Teimosinha, muito teimosinha. Também era muito cautelosa. E um dia, se deparou com algo muito diferente. E resolveu abrir metade de um olho. Mas, com a metade de um olho, a gente não enxerga muito bem. Então, resolveu abrir a metade do outro olho. Mas, com a metade de um olho, a gente não enxerga muito bem. Então, ela resolveu abrir um olho inteiro. E o outro olho, também. E para sua surpresa, vocês não sabem o que ela viu. Ela viu uma linda casinha. Espero que vocês tenham gostado da história. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.